Falar do Mizoy e Misael é muito bom porque são dois amigos da gente, duas pessoas muito queridas que defendem a nossa música sertaneja e participar do CD deles com certeza foi uma honra muito grande, sucesso para vocês mesmo de coração, beijo do Jean para vocês, carinho todo especial do Giovanni também.